Terminaste os estudos e já entraste no mercado de trabalho? Sabias que podes ter um desconto no IRS? O IRS Jovem é um benefício para ajudar os jovens a terem mais rendimento disponível durante os primeiros 5 anos das suas carreiras contributivas. Na prática, é aplicado um desconto ao imposto que incide sobre o salário. Para teres acesso ao IRS Jovem, tens de cumprir alguns resíduos, como ter entre 18 e 26 anos, desde que tenhas concluído um ciclo de estudos igual ou superior ao ensino secundário ou até 30 anos, caso tenhas o doutoramento. Não sejas considerado dependente, ou seja, já não faças o IRS juntamente com os teus pais. O IRS Jovem não é automático, por isso, na hora de entregar a declaração, não te esqueças de preencher o quadro 4A do anexo A do modelo 3 para selecionar essa opção. E aí E aí A E aí Obrigado.